Tô com vontade de te encher de beijo Beijo na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Quero te amar amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beijo na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Quero te amar amanhã, sei lá O tempo passou, nesse lugar ninguém Deve te esquecer, mas dá-me paz, meu bem Eu quero só você Todo espetalo que você não vai faltar Mas ela é o único que não consiga acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijo Beijo na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Quero te amar amanhã, sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém Tempo esquecer, mas isso eu não me faço bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai faltar Mas eu não ligo, eu não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijo Beijo na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Quero te amar amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beijo na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Quero te amar amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Tô com vontade de te encher de beijo Tô com vontade de te encher de beijo